É Natal As estrelas estão brilhando Esta é a noite em que nasceu nosso Senhor É Natal Os anjos estão cantando Quem quer ouvir Tende abrir o coração Lembrar que o rei Tão pobre e pequenino Nasceu pra nós Um Deus em um menino Chame por Ele Com a força do coração Não só a noite Nessa noite santa Em que Jesus nasceu Doar o amor Que tudo pode Em forma real e paz Doar o amor Que tudo pode Em forma real e paz Música 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 A CIDADE NO BRASIL